Não sei que ela abre ali. Deixa eu usar. Tempo que eu botei até o perfume de bebê pra te pegar. Por favor, vamos que eu tô bonitinho. Falei? Tava fedendo? Não, não tava fedendo que não peguei. Tava bem cheirosa. Tava fedido agora. Pitty! Pitty! Tá morninha a água, Pitty. Você lava o café da banho no cachorro? Água morna? O café da banho gelado? Agora tá quentinha. Cadê ela? Tá branquinha agora. O que eu tô falando com o cachorro? Tá dando banho hoje. Tomou banho ontem, hoje. Minha senhora tomou banho ontem? Tadinho do bicho. É a cara dela. Tomou banho hoje? Viu, bem feito. Tá banho hoje? É a cara do bicho. É a cara do bicho. É a cara do bicho. Tá banho hoje. Tá banho hoje. É a cara do bicho. É a cara do bicho. Hum. Não. É a cara do bicho. Tá banho hoje. Tá banho hoje, Might. Camente. Não é a cara do bicho. 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 Para de quieta Um banhinho Onde está? Onde está? Está assustada? Não Não O que é que é essa? É isso aí? É isso aí? É isso aí